Bom dia, bom dia galera Como é que vocês estão? Tranquilo? O motorista de nove eixo tem esse defeito Para cedo Que ele não pode rodar, que é proibido E dorme cedo E o defeito é acordar mais cedo ainda São quatro horas da manhã E eu já estou acordado Sem sono nenhum Vamos escovar né Escovar Caçar meio de tomar um café Esperar a barra do dia clarear E dar de prolonga Todo mundo dormindo E eu acordado Beleza galera? Vou tomar ali Vou escovar as travagens E vamos tomar um café Eu esqueci Não, depois eu volto lá e pego Beleza? Um abraço para vocês, bom dia Papai do céu Papai do céu ilumine mais um dia Chegando a segunda-feira Abençoada para vocês Todo mundo Tá? Uma semana mais que abençoada Em nome de Jesus Uma semana inicializa aí Todo mundo com o pé direito Beleza? Em busca do compromisso E que o papai do céu esteja com vocês Aqui eu ainda no posto da Bocão Beleza? O Brasil não para Você vê que tem muita gente dormindo Né? Ó Mas tem neguinho abastecendo Neguinho saindo Neguinho entrando O Brasil não para Falou Eu vou escovar Já já nós fala